Música Então 4 segundos pra me responder Porque você é um idiota e se é que estou a perder Você não faz nada, não faz nada por você Você fala demais, é só isso que sabe fazer Ou não, ou não, ou não Não, ou não, não 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 1, 2, 3, 4